25 de janeiro, o grupo escolar José Tavares completa mais um ano de existência no nosso município. Na época, quando se abriu as portas, não se teve nenhuma comemoração para algo tão importante. O nome da escola se deve por um jovem advogado chamado José Tavares Cavalcante, eleito deputado estadual nas eleições de 14 de outubro de 1934, filho do major Manuel Tavares de Melo Cavalcante, e se elegeu como deputado constituinte, mas morreu em 24 de janeiro de 1935, em um acidente de automóvel aos 27 anos. No dia 19 de dezembro de 1935, a Assembleia Legislativa do Estado aprova a Lei Ordinária 22, que permitiu que o governo construísse 50 unidades escolares primárias em periferias da cidade, ou em povoados que não tinham equipamento com as verbas no orçamento do governo. Entre essas escolas, no ano seguinte, em 1937, o grupo José Tavares surgiu, construído pelo governador da época, Algemiro de Figueiredo. Sua implantação em queimadas fez parte de um projeto de expansão da educação básica do Estado da Paraíba, sendo implementado pelo governador da época, junto com outras duas unidades escolares na mesma data, no município campinense. O grupo escolar Professor Clementino Procópio e o Monsenhor Salles. Hoje, o colégio sofreu algumas alterações em sua estrutura. E agora, está passando fotos da época. Os alunos do segundo ano, de 1952, os alunos de frente à escola, em 1964, e como o prédio da escola era em 1983, 1993, 2008 e 2009. Essa foto é a de Maria Dulce Barbosa, e a segunda seria de Severina Barbosa, mais conhecida como Birina. Prima de Dona Dulce, já foram as primeiras professoras da escola, que foram Maria da Guia, Canu, Maria Lourdes Barbosa e Maria Dulce Barbosa. A escola tinha uma biblioteca e todos os meses era realizada uma sessão cívica literária com os alunos. Havia um acervo arqueológico com peças encontradas na região. As festas de palmatura do curso primário e as visitas às cidades históricas da Paraíba faziam parte do calendário da escola. A escola não obedecia as regras da Secretaria de Educação quanto à faixa etária. Eram matriculados alunos mais velhos que as professoras. Funcionava em três turnos, manhã, tarde e noite. Não havia evasão escolar e repetência era mínima. Só havia uma servente para cuidar da limpeza da escola. Mesmo assim, o ambiente era muito limpo, contribuindo para o comportamento exemplar dos alunos. Porque na época a educação doméstica era a primeira linha, e os alunos tinham gosto da literatura e pelas artes. Quando terminava a quarta série, os alunos tinham um curso complementar que correspondia ao quinto ano primário. A escola era considerada a faculdade de queimadas. E aí aparecem duas fotos de estudantes da época. Outras diretoras que também fizeram parte da história da escola estão elas, Arlinda Alves, Maria da Guia Flor e Severina Barbosa. Atualmente é dirigida por Rubenice Macedo, junto com uma equipe de profissionais comprometidos com a educação. Estão passando fotos da reforma que a escola teve em 2014, fotos da turma da escola em 2011, e com a ex-professora do Educandário. Dona Esmeralda Belo, uma antiga funcionária do recinto, e por fim, nos anos 90, as professoras Fátima de Vicente, Carminha e Esmeraldina.